pra gente falar brincando, lógico, no começo mas cara, hoje você é uma das principais referências de podcast no país é uma realidade isso você não vai falar, você vai ficar nessa humildade do cacete, mas eu posso falar, porque qual podcast tá envolvido? o Flow você teve, no começo você ajudou os caras alguns equipamentos o Igor me ligou pedindo questão de vídeo e algumas coisas fez uma consultoria, informal, informal fez uma consultoria no começo dos caras ali foi 100% o Pionte ele me chamou também por questões lá que ele montou não tinha muita noção, falou, Léo, dá pra você vir aqui a gente dar uma repagina sauna seca quem mais, quem mais teve a inteligência, o Vilela que também ele tava com uma produtora na época, a produtora deixou ele e falou Léo, tem uma semana aqui pra montar tudo do zero eu falei, vamos fazer então vamos fazer e a gente conseguiu fazer então, sim virou uma referência só que ele começou e aparecer pro mercado de conteúdo antes, né antes de chegar no 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 podcast você começou no mercado de conteúdo sendo um apresentador um atleta do do conteúdo no F4L, né é, nós começamos em 2014 e isso, cara inclusive tem patrocínio da Nike e os cacete, cara tem o telefone aí e o dos caras aí foi, você chegou a ir pro México lá no evento? foi pro México jogou no no estádio ralisco na Azteca no gol de goleiro? não não tive que ir de zagueiro tive que ir de zagueiro ponto esquerdo só piora a vida futebolística dele só pelo alto mas essa passagem que mudou muito minha vida mudou minha vida em 2014 tá nesse processo que eu acabei formando administração fui trabalhar na empresa do meu pai é a empresa que já tava pra quebrar e aí eu resolvi com meu pai ajudar pra resolver da melhor forma possível pra não declarar falência mas resolver as pendências lá cara e isso fazer algo que você não gosta é é dolorido demais é dolorido por um bom tempo você imagina o que eu sofro aqui do lado do café eu ia falar isso também mas você falou antes então foram assim uns 10 anos da vida fazendo trabalhando dessa forma e eu tava no no limite assim isso em 2012 e foi quando eu ouvia muita rádio e aí o Alexandre Pretzel ele abriu um curso de jornalismo esportivo e eu enchi o saco do Pretzel que eu não sou formado em jornalismo então eu só podia ir jornalista lá mas você conhecia ele não? não, Rádio Bandeirantes Twitter isso é foda né cara guerreira é cara guerreira a gente fica às vezes ah não mas eu não conheço o cara mas me passo contato deixa eu meter a cara Twitter eu chamava ele todo dia todo dia todo dia todo dia e aí ele falou não posso não tenho vaga caiu no meu aniversário o curso foi de um mês chorou o Pretzel só deixa eu participar o que eu queria mais é para vivenciar outra coisa sabe e aí ele me deixou então eu fui fiz três fiz 90 semanas ali no terceiro tempo lá no no Milton Neves né foi lá foi locado lá e lá que eu conheci Rafa Souto no último dia da da do curso na mesa assim tava entrevistando acho que o André Sanches e o filho do Milton Neves aí perguntaram tinha mais ou menos 30 pessoas lá ah o que vocês querem fazer a partir de agora tá quero ir para Resport TV quero ir para Band quero ir para Globo o André só quer acender um cigarro né ele tava fumando nesse dia e aí e o Rafa a gente falou a gente não quer trabalhar para ninguém e aí os caras não entenderam o Rafa já tinha um blog né que o o Mauro Bet já conhecia até o Milton Neves já conhecia e enfim e aí a gente ficou amigo aquele dia e ele falou Léo eu preciso transformar meu blog em um canal só que eu não faço a mínima ideia como faz aí eu falei eu sei e sabia nada ah meu cara nem no pai nem no pai não sabia nada não tira e corre a tarde da barra isso em 2012 final de 2012 novembro de 2012 em 2013 lá para março mais ou menos vamos abrir o canal vamos aí cara eu comecei a estudar de madrugada como é que montava um canal como é que e quem me ajudou muito foi o Jacaré Banguela nessa época porque eu consumi o conteúdo dele para aprender Rodrigo né Rodrigo Fernandes e aí eu fui aprender sobre câmera aprender sobre sobre YouTube enfim e aí a gente montou o canal em 2013 foi quando eu acompanhava muito Kib Loco os blogs que eu acompanhava Kib Loco Não Salvo e o Jacaré então é o que eu consumia é o que eu consumia e aí que surgiu eu lembro que o o Kib começou a postar já tinha o Porta né e começou a postar sobre um canal de futebol e eu assisti desde o primeiro vídeo tudo que acontecia no Desimpedidos então foi quando é o Kib e o Elson né estava isso foi na Copa das Confederações mas já tinha o conteúdo acho que do Kaká foi quando eu levei para a reunião que a gente fez lá na padaria o Rafa o Bruno eu falei cara tem esse canal aqui que eu acho que é um cabelo para a gente o Fred está no curso do Pretzel também não ele faz a faculdade com o Rafa então a gente começou o Rafa com outro Rafa Rafa Guimarães que gravou um vídeo e a gente viu que não ia dar certo no primeiro vídeo porque não deu química ele não tinha expressão enfim não vai rolar aí o Rafa tem um amigo meu que eu acho que vai encaixar bem aí chamou o Bruno nessa reunião eu apresentei é isso aqui que eu acho que é um caminho para a gente e o que eu mais acho mais importante no F4L foi que desde a primeira reunião a gente já pensava como um negócio porque a gente queria trabalhar com isso então não era só produzir conteúdo e era mato ainda nossa não tinha referência nenhuma 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 o Bruno já tinha um conteúdo que ele fazia por causa do jornalismo mas a gente falou uma pergunta que eu fiz para eles porque eu já tinha filha já sou mais velho que eles então eu estava em outro momento de vida mas isso também é tua filha mais velha que você a gente precisa o VAR eu tenho que chamar o VAR porque ela estava com uns 10 anos na época aí eu falei eu só vou entrar no projeto se vocês quiserem viver disso porque eu não posso mais brincar não dá para eu começar algo que vocês não tem um passarinho para dar água exatamente e aí a resposta dos dois eu quero viver disso então eu estou dentro e aí a gente começou a entender o F4L como na época era futebol nas quatro linhas como uma profissão como um projeto uma empresa enfim e a gente idealizou tudo que loucura tudo isso e aí como você tinha feito administração não você fez administração ele também eu fiz também eu fiz também eu fiz também aí você fala que a faculdade você falou que faculdade que muda de ideia no medo faculdade faz total sentido eu falei para você no começo quem não faz faculdade vai ter sérios problemas eu lembro numa entrevista que você deu André não lembro aonde mas você já comentou em vários lugares que você que isso fala merda muita merda por aí mas tem que falar com convicção com convicção isso foi uma coisa que eu aprendi com o futebol exatamente é isso aí fala com convicção é isso que você tinha que explicar para as agências o que era o YouTube e tal foi quando a gente não tinha onde gravar a gente não tinha equipamento então eu consegui uma câmera usada já e não tinha onde gravar aí eu falei para os meninos vamos atrás de um lugar que tem identificação com o esporte a gente foi em alguns bares não, não, não até que a gente marcou uma reunião com o Rooters e eu lembro que o rapaz do marketing nem era brasileiro acho que australiano não sei e a gente chegou com tanta convicção e a gente apresentou o projeto para ele na mesa ali nós vamos fazer isso nós vamos trazer jogadores nós vamos levar o seu conteúdo para poder usar tal, tal, tal uns 20 minutos explicando ele falou eu não entendo nada de futebol não sei o que é YouTube mas eu confio em vocês e não falo português ok falava enrolado ele falou então eu confio em vocês no que vocês estão falando vocês tem o Rooters aberto aí por 6 meses para vocês produzirem conteúdo aliás esses vídeos do Rooters são maravilhosos o Fred dançando puta a coisa mais maravilhosa belo pitch hein cara maravilhoso maravilhoso e a gente então a gente podia gravar depois que acabava o almoço 2 da tarde até as 5 da tarde então a gente tinha esse horário que era vazio fechado para a gente a gente eles falaram vocês podem consumir mas a gente nunca consumiu nessa primeira passagem no Rooters a gente ia levava água a gente ia almoçado e para só produzir conteúdo e muitas das vezes a gente foi eu ainda eu tinha carro os meninos não com dinheiro da gasolina contado e os meninos sem dinheiro para voltar assim nossa o Fred contou umas vezes que eles iam caminhando de volta exatamente voltava a pé foi uma vez que ele perdeu o dinheiro eles tinham esse dia foi se eu não me engano o dia que furou o pneu vou contar do Detran estava uma chuva absurda e aí o Valet foi trazer meu carro e voltou com o pneu murcho falei pô está furado o cara só me deu a chave aí eu fui a gente teve que empurrar e disparou o Detran do lado e falou tira o carro o pneu está furado eu tenho que empurrar tira o carro e não vou te multar assim eu vou pegar nas costas eu vou abaixar você joga aqui para mim dá um segundo isso aí a gente empurrou até o posto enfim aí os meninos estavam com as moedas contadas para ir embora lembra 3 reais e aí eles foram a pé até a 23 para pegar o ônibus nisso estava com o dinheiro na mão as moedas caíram e foi indo foi indo foi indo e parou naquele naquele gradil de ralo assim não mexe ninguém mexe exatamente a moeda foi e parou assim aí eles se abraçaram ali porque eles iam ter que voltar a pé para Santa Catarina lá para o aeroporto é e era normal então assim a gente sempre estava nesse corre porque a gente acreditava não sei não sei porquê não sei porquê a gente acreditava que ia dar certo e era algo que não tinha referência né foi depois que a gente começou a gravar que aí o Andrioli já começou o quadro lá e a gente falava e a gente falava para o Bruno cara você apresenta melhor que ele nesse conteúdo você apresenta melhor que ele se você assim como eu também gostou desse corte já clica no vídeo aqui do lado e assistir o episódio na íntegra toda a resenha que a gente teve também vai ter um vídeo recomendado para você logo após esse vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar o seu comentário deixar o seu like ativar o sininho para receber todas as notificações e a gente se vê no próximo